No reino animal, a inteligência evoluiu de muitas maneiras diferentes, em muitas criaturas diferentes. Muitas vezes pensamos nos nossos colegas primatas no topo da lista de inteligência, com a sua capacidade de usar ferramenta como paus e pedras para quebrar os alimentos e a sua capacidade de se reconhecerem no espelho. As orcas também estão entre as mais inteligentes, com a sua habilidade de linguística única e técnica de caça orquestrada. E qualquer pessoa que tem um cachorro fica constantemente surpresa com feitos complexos de inteligência social e sensibilidade emocional. A inteligência parece prosperar em animais como estes, mamíferos muitas vezes carnívoros que vivem em grupos sociais restritos. Mas se examinarmos o mundo dos animais, um dos mais inteligentes é aquele que talvez seja inesperado. O animal que não é um mamífero, mas um passa, corvos, ou melhor, corvídeo. Os corvídeos são travessos, brincalhões e extremamente inteligentes. Eles usam ferramentas para procurar alimento e resolver problemas complexos. Até deixam cair nozes na estrada para que os carros quebrem e depois as recolham com a segurança dos semáforos de pedestres. Eles também podem reconhecer rostos e guardar rancor de alguém que foi rude com eles por vários anos. Eles podem imitar os sons que ouvem e os cientistas descobriram que suas habilidades de resolução de problema rivalizam com as de um ser humano de 7 anos de idade. Mas como é que os corvídeos, como os corvos, são tão profundamente inteligentes e como é que medimos a sua inteligência em primeiro lugar? A inteligência das aves está ligada da mesma forma que a inteligência dos mamíferos ou é algo totalmente diferente? A família corvidai também é conhecida como a família dos corvos e inclui gaios, corvos, gralhas e pegas. O nível de inteligência varia entre as espécies, mas os cientistas descobriram que o corvo da Nova Caledônia é o mais inteligente. Eles são, para os corvídeos, o que nós somos para o resto dos primatas. Muitas experiências foram realizadas com esses corvos que mostraram o quão inteligentes eles são. Em 2014, os corvos foram presenteados com vários tubos cheios de água com uma guloseima flutuando no topo, que eles não conseguiram alcançar. Em outro experimento, quando apresentados uma guloseima dentro de um tubo de água e uma guloseima em cima da areia, os corvos sabiam que deveriam jogar pedras num tubo cheio de água para aumentar o nível de água e alcançar a guloseima. Ignoraram o tubo com areia. No teste seguinte, quando apresentados a um único tubo de água e objeto com densidade variada, os corvos souberam selecionar os objetos que afundavam em vez dos flutuantes para alcançar a guloseima. Quando apresentados a dois tubos com níveis de água diferentes, os corvos sabiam que deveriam deixar cair objetos no tubo com nível de água mais alto para alcançar a guloseima mais rapidamente. Esses testes demonstraram as habilidades dos corvos tanto na resolução de problema quanto no uso de ferramentas. Os autores acreditaram que o nível de habilidade para decifrar e completar essas tarefas é semelhante ao de crianças de 5 a 7 anos de idade. Contudo, em duas tarefas mais desafiadoras, os corvos não tiveram desempenho tão bom. Era necessário compreender a diferença entre um tubo largo e um tubo estreito. E outra foi uma tarefa contrainduitiva em que um tubo, a recompensa era conectada a outro tubo por meio de uma curva em U oculta. Os corvos não conseguiram compreender totalmente essas configurações. Mas, em comparação, durante os testes com crianças humanas, apenas crianças com cerca de 8 anos de idade foram capazes de resolver tais testes dessa forma consciente. E, além de usar ferramenta, os corvos da Nova Caledônia podem construir ferramentas. E não apenas as simples, mas aquelas com múltiplas partes. Quando receberam objetos que eram curtos demais para recuperar a comida de uma caixa de quebra-cabeça, os corvos combinaram elementos inserindo um pedaço de pau na abertura de outro para fazer uma ferramenta longa o suficiente para alcançar a comida. Um corvo até fez ferramentas de 3 a 4 partes. A construção de ferramentas compostas como essa só foi observada fora dos animais em alguns grandes primatas em cativeiro. E, geralmente, está associada apenas à inteligência humana. E, além disso, agora pensamos que os corvos podem ser melhor do que alguma vez poderiam ter imaginado e fazer planos para o futuro. A capacidade de tomar medidas agora, que trarão benefícios mais tarde, não é algo que a maioria dos animais sejam bons. A gratificação e o planejamento adiado são habilidades de alto nível. Mesmo as crianças humanas não conseguem fazer isso, e nem muitos adultos que eu conheço. Requer nossa memória do passado e previsão de eventos futuros. Os corvos, entre todos os animais, podem realmente possuir essa habilidade? Em um estudo publicado em 2020, os corvos da Nova Caledônia viram pela primeira vez uma das 3 caixas de quebra-cabeça que eles já sabiam como abrir. Cada um exigindo uma ferramenta específica. Eles foram, então, retirados da área de teste por 5 minutos antes de serem apresentados a 5 objetos diferentes. Uma ferramenta para cada uma das suas caixas e dois objetos de distração. Depois de selecionar um objeto e esperar 10 minutos, eles foram autorizados a voltar para a área de teste. Os pesquisadores descobriram que os passos não apenas escolhiam a ferramenta correta que abriria a caixa do quebra-cabeça correspondente, mas também se lembraram de trazer a ferramenta com eles para a área do teste. Em outro estudo, os pesquisadores presentearam as aves com uma caixa trancada com a guloseima de maneira semelhante. Mas, desta vez, os pássaros foram presenteados com uma variedade de itens, incluindo a ferramenta correta, algumas ferramentas de distração e uma recompensa alimentar imediata, mas que era menos atraente do que aquela na caixa trancada. E, na maioria das vezes, os pássaros arriscaram e atrasaram a gratificação, guardaram a ferramenta correta e depois abriram a caixa com a guloseima melhor. Isso pode parecer fácil, mas não é. Somente quando as crianças humanas atingem os 5 anos de idade é que essa capacidade surge e, mesmo assim, não surgem todas elas. Para alguns, leva mais alguns anos. Essas habilidades mentais certamente diferenciam os corvos de outros animais, com suas ações e habilidades mais alinhadas com as dos primatas mais inteligentes. Uma boa pergunta a se fazer é... Por que um pássaro precisa ser tão inteligente? Embora os corvos possam ter uma inteligência semelhante à de muitos primatas, o cérebro dos pássaros e dos primatas não são iguais. Aves e mamíferos se dividiram na árvore evolutiva há 320 milhões de anos. E, desde então, os seus cérebros tornaram-se bastante distintos uns dos outros, fazendo com que cientistas questionassem exatamente por que é que os corvídeos são tão inteligentes. Nos vertebrados, palio é a substância cinzenta e branca que cobre o cérebro. Antes da divisão evolutiva, tanto aves como os mamíferos desenvolveram um grande palio. Mas, após a divisão de suas linhagens, o palio dos mamíferos evoluiu para uma estrutura em camadas conhecida como córtex cerebral. Essa é a estrutura mais complexa do cérebro dos mamíferos. Cada camada contém fibras nervosas que correm horizontalmente e verticalmente que processam e transmitem informações. É aqui que ocorrem muitas funções importantes, incluindo aprendizagem, memória, percepção sensorial e pensamento conceitual. Os pássaros não têm córtex cerebral, mas um estudo em 2020 descobriu que as fibras e o circuito do palio das aves são organizados de forma muito semelhante a um de um neocórtex de mamíferos, com fibras correndo tanto horizontalmente quanto verticalmente. Os autores acreditaram que isso explica de onde vem a inteligência das aves. Outra razão pela qual as aves foram inicialmente consideradas incapazes desse nível de inteligência foi devido ao pequeno tamanho do seu cérebro. Mas o que importa não é o tamanho absoluto do cérebro de um animal, mas a proporção cérebro-corpo. Os corvos tendem a ter cérebros grandes em comparação com o tamanho do corpo. Os de cérebro maiores são os humanos e os golfinhos. Os pássaros são papagaios e corvos. No entanto, à medida que a compreensão do cientista sobre o cérebro crescia, descobriu que não era apenas o tamanho que importava, ou mesmo o tamanho do cérebro em relação ao tamanho do corpo. O grande defensor da inteligência de um animal é a densidade dos neurônios. Isso ocorre porque ter um neurônio compactado leva a uma melhor comunicação entre eles. E aconteceu que certas espécies de aves têm neurônios muito densamente compactados. No estudo de 2016, os investigadores mediram o número de neurônios em várias espécies de aves e primatas. Eles descobriram que algumas aves, como os corvídeos, têm o dobro de neurônios que os primatas com cérebro de tamanho semelhante, com números mais próximos de primatas maiores. Embora essas descobertas não digam como os corvos são tão inteligentes, permanece a questão de saber o porquê. Muitas espécies de ave prosperam com menos neurônios e capacidades mentais mais fracas. Então, por que os corvos evoluíram desta forma? Uma teoria é que isso tem a ver com a forma como eles são criados. Ao contrário de outras espécies, os corvídeos passam mais tempo com os pais. Os corvos da Nova Caledônia, por exemplo, são alimentados pelos pais por até dois anos. Durante esse período, eles têm amplo acesso a modelos que estão criando e usam ferramentas e têm a oportunidade de usá-los eles próprios. Esse tempo prolongado de parentalidade permite que as habilidades sejam transmitidas verticalmente, ou seja, de pai para filho. O grupo familiar de muitas espécies de corvos podem ser muito unidos, com corvos jovens até ajudando a defender o novo ninho de filhotes de seus pais. No entanto, para além dos grupos familiares restritos, os adultos de muitas espécies de corvídeos não levam vida particularmente sociais. Os corvos da Nova Caledônia acasalam para o resto da vida, mas, por outro lado, não interagem realmente com outros adultos. Outras espécies de corvídeos muitas vezes procuram alimentos e juntam-se em grandes grupos ou trabalham em conjunto para atacar um predador. Mas não existe uma hierarquia social ou laços sociais complexos nesses ambientes. Isso vai contra uma importante teoria de inteligência, chamada hipótese de inteligência social. Os chimpanzés, por exemplo, vivem em grupos sociais grandes e complexos, onde tendem a interagir com outros membros fora da sua família imediata e controlar muitos relacionamentos. É um jogo constante de política. Cães, lobos e até onças precisam lidar com uma grande complexidade social. E essa inteligência social precisa de muito poder cerebral. Se os adultos de muitos dos corvídeos mais inteligentes não vivem em grupos sociais complexos, por que é que uma inteligência semelhante teria evoluído? Os corvídeos adultos raramente vivem em grupos sociais amplos, mas, frequentemente, jovens vivem. Antes de se acalizar lá e com um parceiro durante a sua adolescência, algumas espécies de corvídeos vivem em bandos maiores, apropriamente chamados de bandos juvenis. E essa gangue funciona exatamente como parece. O bando de adolescentes se diverte, imitando uns aos outros e chegando até a brigar. Nesses anos de angústia, os corvídeos, como os corvos, por exemplo, formam muitos relacionamentos que precisam ser monitorados. Aqui, existe uma hierarquia social, com alguns indivíduos que têm uma classificação mais elevada e têm acesso a uma alimentação melhor e alguns que são de posição inferior e submissos. E, curiosadamente, os corvídeos podem precisar de inteligência social para interagir com outras espécies. Fora do Parque Nacional de Yellowstone, alguns corvos foram vistos interagindo com lobos, especialmente filhote de lobo. Os animais podem ser vistos brincando de cabo de guerra e os corvos provocando e excitando os filhotes a pular e agarrar gravidos. Às vezes, os corvos até puçam o rabo dos lobos. Ao que tudo indica, parece que os animais estão brincando. Alguns cientistas pensam que os corvos individuais podem até desenvolver laços especiais com lobos individuais dentro de uma matilha. Essa construção de relacionamento pode ajudar os corvos a limpar mais facilmente as presas dos lobos. Essa propensão para interagir com outras espécies faz com que alguns grupos se perguntem como poderíamos cooperar com os corvídeos. Uma ideia é treinar corvos e outros corvídeos para coletar bitucas de cigarro ou lixo. Algumas empresas diferentes estão desenvolvendo dispositivos que irão treiná-los de forma autônoma, dando um presente aos pássaros e assim que eles colocarem o lixo no dispositivo. Um parque temático na França já realizou uma operação semelhante. Eles treinaram seis gralhas para recolher o lixo quatro dias por semana sob a supervisão do falcoeiro do parque. Embora possa parecer que estamos tirando vantagem desses pássaros e da sua inteligência ao fazer algo que nós mesmos já deveríamos estar fazendo, os envolvidos afirmam ter intenções mais puras. Ajuda o meio ambiente, ensina os animais a cooperar com outras espécies e ensina o público sobre essas criaturas inteligentes. A inteligência como fenômeno não é uma propriedade exclusiva dos mamíferos. Ela evoluiu independentemente em várias alinhagens, adaptando-se às necessidades ecológicas e sociais específicas de cada espécie. Nos corvos, essa inteligência se manifesta de maneiras que espelham algumas das mais avançadas capacidades humanas. O uso de criação de ferramentas, reconhecimento de rostos, memorização de eventos e resolução de problemas complexos. A questão fundamental por que certas espécies como os corvos evoluíram para serem tão inteligentes pode ser, em partes, atribuída a fatores sociais e ecológicos. O longo período de cuidado parental nos corvos da Nova Caledônia permite uma aprendizade profunda e uma transmissão de conhecimento de uma geração para a outra. A vida em bando juvenis e a necessidade de interagir e competir socialmente durante a adolescência também pode impulsionar o desenvolvimento de habilidades cognitivas avançadas. Além disso, a interação com outras espécies, como os lobos, sugere que a inteligência social dos corvos pode ser uma vantagem evolutiva significativa. A capacidade de cooperar e formar relações com outras espécies para benefício mútuo é uma demonstração de uma inteligência flexível e adaptável. Ao contemplarmos a inteligência dos corvos, somos lembrados de que a sabedoria não é apenas uma característica humana, ela é um traço profundamente enraizado na tapeceria da vida, surgindo onde menos esperamos, em forma que nos surpreende e nos inspiram a olhar para o mundo com novos olhos.